E quando ela não se deixa escravizar por um padrão de beleza, eu vejo que ela é uma mulher de personalidade. Sabe por quê? Somente mulheres de personalidade, elas sabem se levantar no meio da sociedade e dizer, pode todo mundo fazer, mas eu sou diferente. As mulheres fortes, elas sabem se levantar e dizer, pode qualquer um fazer, mas eu não quero fazer, eu tenho a minha escolha, eu sou. Aleluia, outra coisa que eu vejo na vida de Leia, é que em todo relato bíblico, em nenhum momento, em nenhum momento você vai encontrar esta mulher desesperada com a situação. Ela era uma mulher de fé, pensa numa mulher de maturidade, de controle emocional, era Leia. Ela estava ali, para ganhar o seu espaço no clã familiar de Jacó. E ela levanta a cabeça e diz, eu vou ganhar o meu espaço. Não adianta a gente ter uma turminha para torcer para o Raquel, porque na verdade Leia foi a primeira esposa. Isso ninguém pode tirar dela. E ela resolve, com maturidade, com controle emocional, dizer, vou competir e vou, aleluia, ganhar e vou, aleluia, caminhar e vou agir naquilo que o Senhor me oportunizar. E agora? E agora?